Como é que tá sendo pra você fazer um podcast agora? Como que surgiu esse convite, na real? Como que surgiu? Então, eu assisti, quando vocês vieram no Flow Contar, né? E foi mais ou menos parecido comigo. De que o seu Igor entrou em contato pelo WhatsApp, falou da ideia que ele tinha. Isso eu toparia, e eu fiquei super empolgada, né? Nossa, isso, ano passado... Temos a mesma história, então. Então, não lembro nem qual mês, mas foi antes de dezembro. Foi novembro. É, por aí, mais ou menos. E tá, né? Ah, eu entro em contato de novo. E os tempos foram passando. Gente, será que eu não vou mais rolar? Me empolguei, assim, à toa. Aí, em dezembro, ele aparece de novo. Oi, filha. Só pra falar que tá de pé, tá bom? A gente só tá organizando alguns detalhes e tal. Beleza. Aí, de novo, mais um tempo passou. Aí, em fevereiro, ele me chamou de novo. Ah, cola aí pra gente conversar, né? Ah, tá se concretizando. Aí, eu vim aqui, a gente conversou, ele passou a ideia e tal. Gostei muito. E criamos um grupo no WhatsApp. Só um segundo que eu acho que a minha live tá rolando lá no meu celular. Ah, é o seu? Foi mal. Ah, pô. Vocês tão escutando? É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. E aí, a gente criou o grupo lá no WhatsApp. E aí, esperei mais um tempinho. Porque tá nesse processo todo, né? De arruma estúdio aqui, arruma... Sim. Tem uma galera aqui. Tá aumentando a família flow cada vez mais. E... Ah, eu passei pela... O Igor falou também. Ah, você escolhe um nome aí e tal, né? Vai pensando no nome. E aí, eu fiquei pensando. Nossa, que nome, né? Pedi até uma dica pra galera do Instagram. Não falei. Não tinha dado notícia ainda, né? Porque a gente espera pra... Tá um negócio ali concretizado mesmo pra poder dar as boas novas. Se não vem o olho gordo, né? É, é. Pode ser que tudo... Eu não sei. Eu sou meio... Superstitiosa. Engraçado porque eu me considero cética, mas eu tenho algumas superstições assim também. Aquela coisa só pra garantir, né? E aí, a galera deu umas ideias, assim. E numa dessas ideias, alguém falou assim. Ah, por que não podcast guiado? Por quê? Por causa da punheta guiada, né? A galera me conhece muito por causa da famosa punheta guiada. E aí, eu... Guiado. É, né? A galera lembra tanto de mim por causa desse punheta guiada e tal. Aí, eu fiquei pensando. Aí, veio prosa guiada. Antes desse nome, eu sugeri pra eles a M. Taon porque tava na moda, tipo, a mãe Taon, sabe? E aí, eles... Ah, não. A gente queria uma coisa assim, né? Apesar de ser você, que vai ser anfitriã, que não tivesse o seu nome. Não, que fosse uma coisa assim, mas... E aí, veio... Neutra, né? É. Aí, veio prosa guiada e eles adoraram. Aí, então, e ficou. Aí, ficou prosa guiada. Tá? Quanto tempo o podcast? Faz pouco tempo que estreou mesmo, assim. Vai fazer um mês agora, eu acho. Essa é a quarta semana. É o início da quarta semana. E você tá com que frequência? Três vezes por semana. Terça, quarta e quinta. Essa semana, excepcionalmente, teve segunda. Vai ser terça e quarta, porque quinta é feriado. E aí, eu não tenho com quem deixar filhotinho. Daí, eu conversei com o pessoal lá, né? Vamos passar pra compensar, passar pra segunda. Sim. Mas os dias fixos mesmo são terças, quartas e quintas. Legal. Meio dia. Você tá curtindo fazer? Tô, tô curtindo. Tá bem bacana. Às vezes, eu passo pelo lounge do estúdio, depois que acabou prosa guiada, a Amy tá sentada lá com o convidado ou com a convidada, já, assim, há cinco horas, continuando o papo. A prosa é tão boa que segue, né? Quer dizer, você gosta realmente de conversar, de entender, saber a história da pessoa. É porque, nessa correria, assim, do dia a dia, é uma coisa que não sobra tempo muito pra socializar, pra ser bem sincera. Assim, deu, ah, sair só por sair, só pra curtir, tá difícil, ainda mais em tempos de pandemia, né? Sim. E aí, eu aproveito. Geralmente, eu, né, meio que tá na minha história essa coisa de unir o útil ao agradável, que é o que eu tento fazer nos filmes, que é o que eu estou fazendo agora no prosa guiada também. E eu aproveito pra socializar ali, é a hora que tem dias que eu me permito, né? Uma bebidinha. Eu aproveito. Tá sendo bem legal. Mas já começaram as cobranças internas, assim, do tipo, é que no começo a gente chama amigos e tal, né? Só que como meus amigos, a maioria é meio que da indústria já, eu percebi que, eu não sei se porque, como eu já tô há muito tempo na indústria, tem muita coisa que não é mais novidade pra mim. Então, quando vai um convidado que não tem nada a ver, surgem outras conversas, outros papos, assim, que parece que eu fluo melhor, assim, do que... Porque quando você tá muito tempo numa coisa, quando você, sei lá, vai parecer meio arrogante a falar, mas expert na coisa, você não entende que, por exemplo, eu tô falando uma pessoa que, pra ela, aquilo é algo novo. Aí, você não tem mais as mesmas dúvidas que você teria. Você deixa de dar importante alguns detalhes que provavelmente a galera que tá em casa gostaria de saber. Isso. Mas você não pergunta porque pra você aquilo já não... Sim, não faz sentido perguntar, sei lá. E aí, quando uma pessoa que eu não sou daquele universo dela, aí as dúvidas surgem espontaneamente. Te tira da bolha um pouco, né? É, exatamente. Aí, eu tô querendo agora trazer pessoas que saiam mais da bolha, até pra exercitar mais esse meu lado. Porque tem o lance também de conversar com a amiga mais confortável, né? Sim. E aí, quando você traz alguém que você não tem tanta intimidade, aí... Mas, às vezes, é surpreendente, né? É, então. Tem sido surpreendente positivamente, mas eu quero me preparar pra quando aparecer, sei lá, acontecer de ir um convidado e o assunto morrer. De ter aquela jogada, né? É de... Porque você tá sozinha. É, então. É. Tem esse desafio também de estar sozinha, né? Aí não tem a... Isso é duro. Porque... Parceiro ali pra dar uma salvada, né? Sim. Principalmente fora da bolha. Porque, às vezes, você tá escutando o final da frase da pessoa, mas como você tá sozinha, você já tem que pensar o que você vai falar depois. Sim, menina. Isso... Nossa, isso eu tô percebendo. Às vezes, a pessoa tá falando e eu... Nossa, vou perguntar tal coisa depois. E aí, a gente emenda um outro assunto e eu esqueço o que eu ia falar e... E deixa e passa. É. Poderia ter sido interessante. É um... Mas, é... Com o tempo, a gente vai, acho, pegando a manha, né? Então, não é um programa nichado? Não. Não é pra ser. Uhum. Tá meio que sendo, né? No começo. Porque fala, chama os amigos. Aí, aí... Mas não é pra ser. Na verdade, acho que a gente tá meio que num processo de descoberta. Uhum. Mas a... Não é pra ser nichado no sentido de convidados. Isso! Mas você tem um tema que você vai permear esse tema ou também não? Ele vai ser... Não tem, mas é difícil não falar, por exemplo, do assunto sexo. Porque, como eu falo muito abertamente sobre isso e as pessoas que me seguem, né? Já estão acostumadas ou, às vezes, até esperam que eu fale disso. Acaba surgindo. E... Mas não tem. Não tem um tema específico, assim. E aí, você traz isso no... Tipo assim, no meio da conversa. É. É mais um assunto do seu papo. Uhum. É. Hoje tava Vivi, por exemplo, né? Então, aí, entendeu? Aí, acabou. A gente começou conversando sobre outras coisas, assim. Eu procuro demorar pra entrar nesse assunto, porque eu sei que ele vai acabar surgindo, entendeu? E aí, eu tento perguntar de outras coisas da pessoa e tal. Até porque ela já... Sei lá, quantas vezes ela já deve ter falado sobre isso, né? Sobre a carreira que ela teve no pornô e tal. Sim. E, ainda assim, eu sei que tem muita gente que quer falar sobre isso. Que quer saber mais coisas sobre isso dela. Uhum. Mas eu tento conversar sobre outras coisas pra dar uma variada. Não ficar centrado só naquilo, né? Sim. E ela é infinitamente mais do que isso, né? Sim. Então, você conseguindo ir pra esse outro lado e mostrar esse outro lado dela, que maravilhoso, né? Sim, até porque eu me coloco no lugar dela, porque acontece isso comigo também. Uhum. Tipo, a primeira vez que eu vim no Flow, a segunda, principalmente, que foi quando eu vim sozinha, as pessoas... Até hoje, vem cara falando assim, nossa, Emy, adorei conhecer esse outro lado. Nossa, eu não sabia que você... Tipo assim, as pessoas ainda se surpreendem de saber que eu não sou só... Um corpo, entendeu? Que eu sei falar, que eu sei expressar. Nossa, o real, ela fala. Que eu cuido da minha casa, sei lá, que eu faço coisas normais. Como qualquer outra pessoa. Que eu sou mãe, é. Então, as pessoas ainda se surpreendem. Aí, eu me coloco no lugar das minhas colegas que eu trago no programa e tento conversar sobre outras coisas pra continuar mostrando. Olha, né? Viu como tem muitas de nós que fazemos isso, mas a gente é mulher como qualquer outra. Sim. E...